Fique sabendo agora no plantão das 17 horas as notícias da segurança pública que foram destaques nas últimas 24 horas em Jaraguá do Sul e região. A Central Regional de Emergências recebeu 116 ligações no 190, sendo geradas 58 ocorrências que resultaram em duas denúncias de tráfico de drogas e três termos circunstanciados por posse de entorpecente, seis averiguações de pessoas em atitude suspeita e dez acidentes de trânsito. As ocorrências destaques foram Policiais prendem homem por tentativa de estupro. O crime ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos de quarta-feira em um parque localizado no bairro Barra do Rio Serro, em Jaraguá do Sul. Segundo a vítima de 44 anos, ela caminhava à beira do lago quando se aproximou um homem com um capuz, agredindo-lhe e tentando tapar a boca dela. Mas como ela conseguiu morder o dedo do homem, ele fugiu para um matagal. Policiais militares foram acionados e, enquanto uma guarnição abordava um suspeito próximo ao local, um cachorro do canil setorial do 14º Batalhão seguia os rastros do criminoso, chegando ao mesmo local no qual estava o abortado. O suspeito, de 19 anos, foi reconhecido pela vítima, sendo então detido e conduzido à delegacia. Arrombamento e furto em Curupá Homem retorna para casa após o trabalho e a encontra arrombada. O fato ocorreu na rua Princesa Isabel por volta das 17 horas de quarta-feira. Do local foi levado um rifle marca CBC calibre 22, mais 20 munições e uma lanterna marca Polo. Qualquer informação poderá ser repassada ao 190. Arrombamento e furto em Guaramirim. Também no final da tarde de quarta-feira, na rua Plácido Francisco Rosa, Estrada Bananal Sul, um senhor de 23 anos retornou para casa após o trabalho e a encontrou arrombada. A casa estava revirada, sendo furtados os seguintes objetos. Uma TV de 49 polegadas marca LG, um notebook marca Acer, um micro-ondas e uma fritadeira marca Filco, além de roupas e perfumes. PM conduz o homem comandado de prisão. Por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, policial militar de folga transitava pela rua Ervino Menegote, bairro Rao, quando o visualizou e reconheceu um cidadão que estava comandado de prisão por furto, expedido pela comarca de Jaraguá do Sul. O homem foi abordado pela guarnição policial na rua José Piccoli, no bairro Estrada Nova, sendo detido e encaminhado para a delegacia. E o último destaque é uma notícia institucional. 22 alunos de quinto ano da Escola Machado de Assis visitaram o 14º Batalhão na tarde desta quinta-feira. Eles tiveram uma palestra em sala de aula, conheceram o quartel e os equipamentos utilizados pela Polícia Militar. Esses foram os principais fatos que movimentaram a segurança pública nas últimas 24 horas na região. Da Sessão de Comunicação Social do 14º Batalhão, Sargento Luiz Wiltner. Um forte abraço e até amanhã.